E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Today of Tomorrow Galera, o vídeo de hoje tá topzera demais Olha isso daqui, olha o que nós encontramos aqui ó Plantações, várias paradinhas ali galera, olha isso Vamos pular aqui pra gente poder ver aqui ó Tem um radiotransmissor aqui ó, tem uma paradinha pra gente poder pegar aqui Mas antes eu gostaria muito de pedir a meta de 3 likes nesse vídeo 3 galera, e dá um pulo no meu canal 2, o link tá na descrição aí Dá aquela moral lá, compartilhando, se inscrevendo tanto nesse canal quanto no canal 2 Beleza, e vamos colocar logo um aqui que a gente não perder tempo galera ó Tem um radião aqui, boladão aqui, vamos lá, vamos lá Foi de onde nós paramos tá galera, foi de onde nós paramos Beleza, show de bola Isso aí ó galera, tem uma paradinha aqui pra poder pegar aqui ó Acabou a chuva, o rádio fez acabar com a chuva cara, o rádio fez acabar com a chuva Beleza, esse daqui é o que galera, isso aqui é pra gente Tá mandando vir pra cá ó Tá mandando vir pra cá, tem um paredão aqui, boladão aí Que parede é essa moleque É um, aqui tá mandando vir aqui Tem essa parada aqui, ah tá, tem essa parada aqui, beleza Ah ali, a gente tem que colocar ali né Ih, não dá? Pera aí Que isso moleque Tem uma parada aqui, tem uma parada aqui Vamos colocar aqui mesmo Mais pra cá, mais pra lá, cadê? Ali tem uma entrada ali, tem uma paradinha ali Pra cá Só, não vamos colocar assim na meiuca mesmo Galera, na meiuca mesmo Beleza, show Ela sai Caraca, topzera demais Malandro, olha isso cara Que lindo Ih, o nocão Ficou preso Ficou preso Vamos largar o aço nele Ih, não machuca ele não hein Tuba, não machuca ele não Beleza, tem uma paradinha aqui ó O que a gente tem que fazer aqui ó Galera ó Vamos lá Vamos pegar o que? Vamos com arco e flecha também né Ah, tem uma parada aqui ó Tá vendo ó Tem uma mesa diferente aqui ó Vamos pegar aqui ó Show Aquela parada ali quando tá perto ali Pega tudo ó Tem ó Show Show de bola E agora galera Vamos colocar onde aqui? Vamos colocar onde aqui? Tem a mesa aqui Beleza Ah, você gira de lugar ó Na meiuca certinho Galera Na meiuca certinho Beleza E essa outra aqui Vamos botar onde? Ih, essa outra aqui Não sei onde a gente vai botar não hein Vamos ver Ah, essa aqui a gente não sabe onde colocar não Beleza Essa aqui a gente deixa aqui ó Guardadinha aqui Show Aqui tem uma parada de construir aqui Tem uma setinha aqui embaixo aqui Tá maneiro Vamos ver essa bancada aqui Que nós fizemos nessa bancada aqui O que dá pra gente fazer aqui? Beleza Dá pra fazer chão também? Chão não dá Isso aqui dá pra fazer Isso aqui Isso aqui também não dá Não dá Beleza Essa parada aqui Ih, rapaz Tem várias paradas de construção aqui Mas a primeira Acho que só essa aqui Que dá pra fazer ó Duas portas Três portas Vamos construir aqui Três portas aqui galera Que aqui vai ter porta Aqui vai ter Igual no No last day Tubarão só constrói portas Malandro Ha, ha, ha Cupa Parada que tá louca Tá insana mesmo Malandro Que jogo fenomenal Demora tanto assim Sabia que demorava tanto assim não Olha isso Maquinário Cara Ó, o maquinário parou Viu Deu uma travadinha ali Acho que ela teve que meter um óleozinho ali Porque deu um Deu um ruim né galera Deu um ruim ali Show de bola Aí de novo Ó, parou Completou Pega aí Ó, show Clica fora Tá bonito Ó lá, ó lá Tem um bicho ali galera Tem um bicho ali ó Vamos ver, vamos ver Trinta e três Matei hein galera Matei Matei nada Daqui a gente acerta ele ó Ó Ih, ela tem a certa distância Viu Vamos lá Vamos ver daqui Ó Uh 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 Cadeira galera Cadeira Até a cadeira pra pegar aqui Malandro Acabou que eu não peguei Não peguei Pensei que já pega a cadeira Que você lotir ali Depois que Cadeira Beleza Pula aqui ó Vamos ver o que a gente faz aqui Ó, tá de dia Ah, tem um rezumbi lá galera Tem um rezumbi lá ó Pega a comidinha aqui ó Vamos meter o pé aqui Não vamos naquele rezumbi lá não cara Vamos fazer a nossa missão aqui cara Vamos fazer a nossa missão aqui Olha isso galera Vamos colocar nossas portas aqui Pra gente poder fazer a nossa paradinha aqui Bonito Todo mundo sabe que tubarão se amarra nessa parada de Isso aqui dá pra ajeitar? Isso aqui eu não sei se dá pra girar Depois a gente vê como é que dá pra girar essas paradas aqui Cadê? É aqui É aqui ó Cadê cara? Ah aqui É aqui É aqui ó Vamos colocar as portas galera As portas Beleza Belezinha Vamos botar uma porta pra lá Beleza Vamos colocar uma porta aqui ó Show E aqui E aqui não dá pra colocar não Dá pra colocar uma porta aqui na meiuca aqui ó Beleza Show E agora a gente tem que fazer o que galera? A gente tem que farmar cara A gente tem que farmar ó Ó como é que tá a nossa basezinha aí ó A gente tem que farmar aí pra gente poder construir as paradinhas da hora aqui galera Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê? Essa parada aqui é o que? Vamos ver o que essa parada aqui é Porque eu tenho Ah Tem que botar Vamos botar tudo aqui ó É lenha né? É lenha Ah moleque Isso aqui é o que? Vamos pegar aqui ó Hum Olha lá Bota pra fazer aqui ó Show Beleza Vamos ver Ó já fez Pega aí ó Show Vamos botar essa parada aqui pra fazer ali ó Não não dá Não dá Não dá Vamos ver isso aqui ó Pegamos aqui Beleza Churrasquinho Vê moleque Cadê tuba? Cadê? Se a gente pegar a manha dessa parada aqui ó Mas pá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Vambora Vambora Depois a gente vê essa parada aqui tá galera Vamos ver nosso inventário aqui A gente tem aqui nosso inventário ó Tem uma carnezinha aqui Tem cadeira Vamos lá Vamos meter cadeira ali galera Vamos meter cadeira ali na parada ali Vamos botar a faca na mão Ai A faca corre Tá vendo? A faca corre E vamos lá Vamos colocar a cadeira aqui pra gente descansar Ó Cadê? É pra lá né Tem que meter a cadeira aqui ó galera Ó Ó Opa Beleza 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 Vamos fechar aqui Dá pra sentar na cadeira Nossa Só enfeite né Olha isso Ih Ih полож até a mãozinha no queixo mano Botou até a mãozinha no queixo Entendeu? Deve ser a nossa base aqui Vamos lá Ah Aqui dá pra construir chão Vamos construir parede aqui ó Vamos construir quatro aqui né galera Não sei se eu sair daqui Vai funcionar ou não, tá Não sei Nosso dog ali não A gente não sabe, né Pra que que serve ele, beleza Show Vamos lá, vamos fechar aqui bonito aqui, ó Beleza Aqui, ó Aqui não fecha, tá vendo Vai ter que ser Ah, tá, aqui na frente Não fecha, vamos fechar aqui atrás Aqui, ó, beleza Show Vamos fechar aqui do lado Aqui Tá bonito Vamos ver Pra cá, tá maneiro Acho que eu vou meter uma Uma parede aqui, ó É, vou meter uma parede aqui do lado dessa porta aqui Aqui, ó, galera Aqui, vou meter a parede aqui A última que a gente tem aqui, beleza Show Show de bola Tá bonita a parada aqui, hein, galera Tá bonita a parada aqui, ó Agora a gente Ah, aqui tem as paradas aqui, ó Isso aqui é pra que? Isso aqui, ó Vamos construir essa parada aqui Vamos ver que porra é essa, cara Na moral, vamos ver que parada é essa daqui Não sei Não faço nem ideia que parada é essa daqui, cara Na moral Não faço nem ideia Beleza Beleza Show Ô, moleque top Olha que lindo, cara Olha que lindo, cara Janela, mano Cara, o jogo Não, na moral Esse jogo aqui Tá fenomenal, cara Tá fenomenal mesmo Vamos pegar aqui o arc e flecha aqui, ó Ó Não tem jeito, ó No cucurucu Deixa ele parar Deixa ele parar Tá vendo, galera? Tem uns Uns puta ali, ó Vamos matar ele Toma 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 no cucurucu, parceiro Já deitamos um Cara, tem um montão ali, cara Como é que a gente vai pegar as pedras aqui, cara? Ali Errei Mete o pé, tudo Olha isso Toma Já matamos os dois aqui, ó Mas a gente tem que se curar, cara A gente tem que se curar Caraca Como é que a gente vai se curar aqui, cara? Vamos lá Pega a frutinha aí, ó Beleza Não dá, galera Não dá, ó Será que ele vai ver a gente aqui, ó? Caraca, moleque Como é que a gente vai A gente tem que passar pro outro lado, galera? Vamos ver Caralho, vai dar ruim, malandro Tem um bicho grandão lá, malandro Caraca Moleque, deu ruim Não vai dar não pra gente matar eles, não Vambora Não vai dar pra matar eles mesmo, malandro Vamos fechar nossa base aqui Vamos lá Vamos lá Vamos colocar aqui as paradas aqui Vamos ver Vamos lá Vamos fazer as paredes aqui Pra gente poder fechar nossa base aqui Entendeu? E vamos que vamos, galera Vamos que vamos Que Nossa base aqui vai ficar como? Insana, malandro Insana Insana Cadê? Aí aqui tem que botar a janela Não tem jeito, né? Não tem jeito Vamos lá Boa Completamos aqui, ó Show Ah, tá mandando botar a janela A gente vai botar a janela Relaxa A gente vai botar a janela O problema todo Vamos lá Clica aqui, ó Show Ih, moleque Clica aí, ó Tá bonito Quadrinho pra ficar da hora Olha isso Quadrinho aí, ó Hum Tem a paradinha aí Então, galera O vídeo é isso daí Valeu Eu espero que vocês tenham gostado aí Show de bola Mais umas paradinhas pra gente aí, ó Topzera demais, valeu? Topzera demais Tamo junto aí Valeu? Fui